Eu vou deixar, eu vou deixar, essa música eu conheço Faz tanto tempo que a gente tá ficando e o coitado não quer ser Quando a mulher é assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que é de dia, quando a gente faz amor E na hora que você dá uma chupadinha, eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Que gente linda, maravilhosa, as pessoas da polícia Faz tanto tempo que a gente tá ficando e o coitado não quer ser Uma mulher é assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que é de dia, quando a gente faz amor E na hora que você dá uma chupadinha, eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chá até a noite Uuuuh 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 Eita Uuuuuh Reed Uuuuh Eita Uuuuuuh Eita contribuir, cadê o selinho, com a caixinha eita selinho, quem puder